Música Destinado a você que possui caminhões Volkswagen, o Foxnet é um sistema de telemetria, rastreamento e monitoramento de veículos em tempo real. Ele utiliza a mais alta tecnologia para suprir todas as necessidades do transportador, gerando mais segurança na proteção da carga e um sistema de gerenciamento de frota eficiente e lucrativo. A partir da ativação do Foxnet, você faz pela internet a gestão do caminhão e dos motoristas, obtendo dados de consumo de combustível, operação na faixa econômica do motor, uso do freio motor, velocidade e muitas outras funções. Isso te permite estabelecer um padrão de condução mais econômico para o seu caminhão ou sua frota, obtendo menor custo operacional e, claro, maior lucratividade. E este sistema também estará disponível para os caminhões MAN TGX. É o MANGuard, com os mesmos benefícios para uma eficiente gestão da sua frota. Procure seu consulário MAN para conhecer em detalhes esse serviço. E boa viagem a todos! Música Música